Pá! Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é assim, eu não quero outra Apertar no vento, na vida só no bolo, calma Quando a boi, quando a boi, abre a ponteira o sol Por um vaqueiro não preparado Quando a boi, quando a boi, pode ser vinte e cinco Arroba o legal, vai, vai Quando a boi, quando a boi, abre a ponteira o sol Por um vaqueiro não preparado Quando a boi, quando a boi, pode ser vinte e cinco Arroba o legal, vai Olha, menino, estamos forrando ele Você quer forrar alerta? Olha, eu pensou em desistir da minha profissão Largar o teu quarto de vida por qualquer carrão Largar a porta, a história e a minha estela Usar tempo é luta, desistir por sempre vela Eu penso em vaquejar, me derruba a voz Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é assim, eu não quero outra Através da lua, entrou na pisação do bode Vai! Anda, boi, anda, boi Abra a ponteira o sol Por um vaqueiro não preparado Anda, boi, anda, boi Pode ser vinte e cinco Arroba o meu cavalo é testado Anda, boi, anda, boi Abra a ponteira o sol O genival tá preparado Anda, boi, anda, boi Pode ser vinte e cinco Arroba o meu cavalo Vai! Urra! Você quer forró? Lá vai! Uh! O meu cavalo é caldinho Para a Bahia, você é forró alerta, menino Confunda ou não? Confunda ou não? Forró, menino! Buscava o cachacê de Itaú Dá o grito e levanta a mão pra mim aí Bora, genival! Filma aí, genival! Bora! Cachaceiro tem que fazer bonito Tem que secar o lindo Tem que secar o lindo Cachaceiro tem que fazer bonito Cachaceiro de verdade Beber na boca do rio Vai! Olha a pegada Você forró alerta, menino Vai! Eu te sei que eu te ganhei Porque eu vi Não vá, vaca, nem me segurava com o limão Mas hoje em dia tá tudo diferente Os cachaceiros Olha a pegada Antes de dar Era no pé do meu campo Tomava canela e segurava com o limão Mas hoje em dia tá tudo diferente Os cachaceiros só tomando a crença É na balada, é de bar em bar E não sentia, não tem hora pra parar E até a mulherada tá fazendo bonito É só enxendo e secando-lito Cachaceiro de verdade Cachaceiro de verdade Cachaceiro de verdade Isso é caro, 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 caro Os cachaceiros são tão molequentes Antigamente era no pé do balcão Tomava cana, misturava com limão Mas hoje em dia tá tudo diferente Os cachaceiros são tão molequentes É da balada, é de bar em bar E hoje em dia não tem hora pra parar E até a mulherada tá fazendo bonito É só enchendo e cegando o rio Ação, com gentileza Bote ninguém aqui na minha mesa Não precisa trazer copo não Cachaceiro tem que fazer bonito Tem que secar o lindo Tem que secar o lindo O cachaceiro tem que fazer O cachaceiro de verdade vai ver na boca Eu disse o cachaceiro Tem que fazer bonito Tem que secar o lindo Aí uma graça vai Parabéns no canto Uma, dois, 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 dois E aí Porra Vai Eu vi Como é bom Vai Vai Olha, pega Isso é forró, alerta Bora, Levin Olha que banda boa, que pegada do caralho Olha o swing da sonfona do papai Olha que banda boa, que pegada do caralho Olha o swing da sonfona do papai Tome swing, tome respeito Tome uma lapada de swing dos seus peitos Tome swing, tome respeito Tome uma lapada de swing dos seus peitos Morrou pra mim, só peço que foi me tocada Pessoa em gato no solo da sonfona E quando a gente toca que a galera se anima O bobo agita e quem não dança se balança Por isso eu digo, vou puxo fora o sonfoneiro Olha a pegada do menino ferroso Que banda boa, que pegada do caralho Olha o swing da sonfona do papai Olha que banda boa, que pegada do caralho Olha o swing da sonfona do papai Tome swing, tome respeito Tome uma lapada de swing dos seus peitos Tome swing, tome respeito Tome uma lapada de swing dos seus peitos Tome uma lapada de swing dos seus peitos Morrou pra mim, só peço que foi me tocada Pessoa em gato no solo da sonfona E quando a gente toca que a galera se anima O bobo agita e quem não dança se balança Por isso eu digo, vou puxo fora o sonfoneiro Olha a pegada do menino Que banda boa, que pegada do caralho Olha o swing da sonfona do papai Olha o swing da sonfona do papai Olha que banda boa, que pegada do caralho Olha o swing da sonfona do papai Tome swing, tome respeito Tome uma lapada de swing dos seus peitos 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 Vai Alerta Alerta Oh mina louca Oh mina louca Só quer beber tequila e depois beijar na boca Oh mina louca Oh mina louca Só quer beber tequila e depois beijar na boca Ela sai de noite, volta de manhãzinha E dança na rua até a noite queira gostarinha Ela é provocante, bonita e sensual E deixa na boate todo homem autostral Ela é gostosa, ela me fascina Eu queria mesmo é ter um lance com essa mina Ela é gostosa, ela me fascina Eu queria mesmo é ter um lance com essa mina Ô mina louca, ô mina louca Só quer beber tequila e depois beijar na boca Ô mina louca, ô mina louca Só quer beber tequila e depois beijar na boca Ela sai de noite, volta de manhãzinha E dança na comas a noite inteira gostosinha Ela é provocante, bonita e sensual E deixa na boate todo homem autostral Ela é gostosa, ela me fascina Eu queria mesmo é ter um lance com essa mina Ela é gostosa, ela me fascina Eu queria mesmo é ter um lance com essa mina Ô mina louca, ô mina louca Só quer beber tequila e depois beijar na boca Ô mina louca, ô mina louca Só quer beber tequila e depois beijar na boca Ô mina louca, ô mina louca Só quer beber tequila e depois beijar na boca Ô mina louca, ô mina louca Só quer beber tequila e depois beijar na boca Ô mina louca, ô mina louca, ô mina louca Só quer beber tequila e depois beijar na boca Ô mina louca, ô mina louca, ô mina louca Só quer beber tequila e depois beijar na boca Ô mina louca, ô mina louca, ô mina louca Só quer beber tequila e depois beijar na boca Ô mina louca, ô mina louca, ô mina louca Só quer beber tequila e depois beijar na boca Ô mina louca, ô mina louca, ô mina louca Só quer beber tequila e depois beijar na boca Ô mina louca, ô mina louca Só quer beber tequila e depois beijar na boca Eu tomo tudo, meu batu é cita Eu me macho é cita Eu tô contigo, eu boto no entente Quando eu tô batendo, eu me meto Eu disse que o cachorrão tá aí, o cachorrão chegou O cachorrão agora quer fazer amor Eu disse que o cachorrão tá aí, o cachorrão chegou O cachorrão agora quer fazer amor O cachorrão tá aí, o cachorrão chegou O cachorrão agora quer fazer amor Chama pra dançar minha banda, ô meu fórum Mas que boca gostosa tem doce em oranquim O seu beijo é perfeito ou vem na sua taça de vinho Mas que boca gostosa tem doce em oranquim O seu beijo é perfeito ou vem na sua taça de vinho Além da sua boca, o seu rosto, o seu cheiro Na noite de amor, se acabou o cheiro Não tem coisa mais brinda do que o seu cabelo Além da sua boca, o seu rosto, o seu cheiro Na noite de amor, se acabou o cheiro Não tem coisa mais brinda do que o seu cabelo Mas que boca gostosa tem doce em oranquim O seu beijo é perfeito ou vem na sua taça de vinho Você me conquistou, com solida olhar Minha vaqueira linda, eu quero te amar Ah, 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 ah Minha vaqueira linda, eu quero te amar Ah, 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 ah Minha vaqueira linda, eu quero te amar Mas que boca gostosa tem doce em oranquim O seu beijo é perfeito ou vem na sua taça de vinho Mas que boca gostosa tem doce em oranquim O seu beijo é perfeito ou vem na sua taça de vinho Além da sua boca, o seu rosto, o seu cheiro Na noite de amor, se acabou o cheiro Não tem coisa mais brinda do que o seu cabelo Além da sua boca, o seu rosto, o seu cheiro Na noite de amor, se acabou o cheiro Não tem coisa mais brinda do que o seu cabelo Mas se tu fosse modelo, era a mais linda do mundo Não precisa de joia nem usar perfume Você me conquistou com seu lindo olhar Minha vaqueira linda eu quero te amar Mas se tu fosse modelo, era a mais linda do mundo Não precisa de joia nem usar perfume Você me conquistou com seu lindo olhar Minha vaqueira linda eu quero te amar Ah, ah, minha vaqueira linda eu quero te amar Ah, ah, minha vaqueira linda eu quero te amar Vai, vai, toca a pisadinha, vai, vai, branca do dia, quer, quer, quer dançar forró Vai, vai, toca a pisadinha, vai, vai, branca do dia, quer, quer, quer dançar forró A mulher um canta, todo mundo curte, aqui só tem penseiro para eu dançar no bastou Vai, vai, toca a pisadinha, vai, vai, toca a pisadinha, vai, vai, toca a pisadinha, quer, quer, quer dançar forró Vai, vai, toca a pisadinha, vai, vai, toca a pisadinha, quer, quer, quer dançar forró A mulher é de costas, todo mundo curte Aqui só tem pinzeiro, paredão, tá no batute A mulher é de costas, todo mundo curte Aqui só tem pinzeiro, paredão, tá no batute Vai, vai, soca pisadinha, vai, vai É todo dia, quer, quer, quer dançar porra Vai, vai, soca pisadinha, vai, vai É todo dia, quer, quer, quer dançar porra Chama pra lançar, minha mana Oh, forro dos malos Arroi, isso é minha banda Borra dos Mano ao vivo Alvinido e Mano de Azuis, vambora Vá, para as olhinhas os teclados, arrancha aí Vem comigo, ó Ô, mano, sou vingada, ô, mano, sou vingada O governo gata na banda que tem pegada Eu disse, mano, sou vingada O porroseiro gosta da banaca que tem pegada E eu disse, mano, sou vingada O porroseiro gosta da banaca que tem pegada Eu disse, mano, sou vingada O porroseiro gosta da banaca que tem pegada A banda nossa é boa, tem que ser bem afinada Tocar bem direitinho, sem fazer muita zoada Sem fazer duro mut internet, nem nadaadura Que o porroseiro gosta É do melhor, é do melhor Ô, mano, sou vingada Ô banda surrengada, que o porroseiro gosta da banda que tem pegada Ô banda surrengada, que o porroseiro gosta da banda que tem pegada Ô banda surrengada Ó banda surrengada Fala pra nós, vai A banda tem que ser bem surrengada Isso é da igreja 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 Maria não me deixa Maria não me deixa Ela sabe que ela tem Maria não me deixa Maria não me deixa Maria não me deixa Ela sabe que ela tem Maria não me deixa Maria não me deixa Maria não me deixa Ela sabe que ela tem Maria não me deixa 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 E é na vaquejada que eu me sinto em casa Enquanto tô em casa, quero ir pra vaquejada É com meu cavalo que eu me sinto bem Se quer felicidade, vira um vaqueiro também E é na vaquejada que eu me sinto em casa Enquanto tô em casa, quero ir pra vaquejada É com meu cavalo que eu me sinto bem Se quer felicidade, vira um vaqueiro também O meu sertão, hoje o dia tá mudado O que tá em alta aqui é festa de gado Caminhão neve, puxando o paredão Vaqueiro montando o cavalo de um milhão Correr no mato, puxar boi, dançar corromo Mulher no pão de vaqueiro, não fica só Não tem perigo e todo mundo é amigo Se mistura pobre e rico em uma amizade só E é na vaquejada que eu me sinto em casa Enquanto tô em casa, quero ir pra vaquejada É com meu cavalo que eu me sinto bem Se quer felicidade, vira um vaqueiro também E é na vaquejada que eu me sinto em casa Enquanto tô em casa, quero ir pra vaquejada É com meu cavalo que eu me sinto bem Se quer felicidade, vira um vaqueiro também No meu sertão, hoje o dia tá mudado O que tá em alta aqui é festa de gado Caminhão neve, puxando o paredão Eu vaqueiro montando o cavalo de um milhão Correr no mato, puxar boi, dançar corromo Mulher no pão de vaqueiro, não fica só Não tem perigo e todo mundo é amigo Se mistura pobre e rico em uma amizade só É na vaquejada que eu me sinto em casa Enquanto tô em casa, quero ir pra vaquejada É com meu cavalo que eu me sinto bem Se quer felicidade, vira um vaqueiro também É na vaquejada que eu me sinto em casa Enquanto tô em casa, quero ir pra vaquejada É com meu cavalo que eu me sinto bem Se quer felicidade, vira um vaqueiro também É na vaquejada que eu me sinto em casa Enquanto tô em casa, quero ir pra vaquejada É pro meu cavalo que eu me sinto bem Se quer felicidade, vire o vaqueiro também E diz como se é cruel, vejo que não me corto O seu coração tá em outra e o meu em você Já não sei o que devo fazer Você longe de mim, eu desfaço que tá tudo bem Pra que desfaçar desse jeito se eu não engano ninguém Da saudade eu virei refém Prometi tanta coisa, virei não te procurar Mas o meu coração tá na mão e o desejo na boca E se eu te ligar de manhã Acompanhada, com a saudade amarga, sentindo a sua falta E se você tiver acompanhada, desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer que eu não vivo sem porquê Oh, chorência Levanta o mano Oh, menino e vai Jesus Na pisadinha E se você tiver acompanhada, desfaço que não me corto O seu coração tá em outra e o meu em você Já não sei o que devo fazer Você longe de mim, eu desfaço que tá tudo bem Pra que desfaçar desse jeito se eu não engano ninguém Da saudade eu virei refém Prometi tanta coisa, jurei não te procurar Mas o meu coração tá na mão e o desejo na boca E se eu te ligar de manhã Com a saudade amarga, sentindo a sua falta E se você tiver acompanhada, desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer Que eu não vivo sem porquê A pisadinha é que é show A história no paredão E liga, tiga, liga, tinta, tinta E liga, tiga, liga, toca a pisadinha E liga, tiga, liga, tiga, liga, tinta, tinta E liga, tiga, liga, toca a pisadinha Chama pra dançar minha manhã Bora aí, gravações Oh, meu parceiro, que é o meu voto Tamo junto, tamo junto Bora pra burrito do sangue Comunicação visual Dança gatinha, o som da guitarrinha Dança gatinha, o som da guitarrinha Dança gatinha, o mostro é pra você O som da guitarrinha, eu vou tocar pra você E liga, tiga, liga, tinta, tinta E liga, tiga, liga, toca a pisadinha Aô, balanço A pisadinha do maninho E dança gatinha, o som da guitarrinha E dança gatinha, o som da guitarrinha E dança gatinha, o mostro é pra você O som da guitarrinha, eu vou tocar pra você E liga, tiga, liga, tiga, liga, tinta E liga, tiga, liga, toca a pisadinha E liga, tiga, liga, tinta, tinta E liga, tiga, liga, toca a pisadinha E liga, tiga, liga, toca a pisadinha E liga, tiga, liga, tiga, liga, toca a pisadinha Olha a pisadinha, olha a pisadinha Olha que hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Tô tão virando cor e hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Telefone para contato 981-1217 ou 99974-8573 Pato, meu padrão, Raimundinho Produções A tampa levantada, a mulher dançando piseiro E eu venho aí, com medo de desmantê-lo A tampa levantada, a mulher dançando piseiro E eu venho aí, com medo de desmantê-lo Picanha tá no ponto, cerveja bem gelada Quero saber de nada, só tô virando copo Picanha tá no ponto, cerveja bem gelada Quero saber de nada, só tô virando copo E hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Eu não tô nem aí, só tô virando copo E hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Eu não tô nem aí, só tô virando copo Olha que a tampa levantada, a mulher dançando piseiro E eu venho aí, com medo de desmantê-lo Hoje eu tô de folga, eu não tô nem aí, só tô virando copo E hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Eu não tô nem aí, só tô virando copo Olha a pisadinha dos maninhos Chama um pedaço pra meu velho E quando é o seguinte, você quer e eu também Os dois eu tô fora, ainda chama de meu bem O caso é complicado, mas eu vou desenrolar Deixou na tua casa, eu vou zoar Hoje a noite eu quero é cantar Beijar na boca, eu vou me divertir Hoje a noite eu quero é curtir Eu vou zoar Hoje a noite eu quero é dançar Beijar na boca, eu quero é curtir Hoje a noite eu vou me divertir Chama pra dançar, minha banda Oh, meu forró dos anos Esse é a pisadinha mais envolvente, seus meninos Galera linda, pega linda nova, tamo junto É o ticket que você quer e eu também Os olhos eu vou fora ainda chama de meu bem O caso é complicado mas eu vou desenrolar Deixou na sua casa Eu vou zoar Hoje à noite eu quero é cantar Beijar na boca eu quero é curtir Hoje à noite eu vou me divertir Eu vou zoar Hoje à noite eu quero é dançar Beijar na boca eu vou me divertir Hoje à noite eu quero é curtir Chama pra dançar, seninho Se a minha banda forra dos manos Chama, meu irmão Manda boi, manda boi Abra a porteira, solta o couro, vai queiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e se arruma, meu cavalo Apesar Tava pensando em desistir da minha profissão Chocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Chama, cara, bota a escola e tá na minha cela Já tem pergunta, desistindo sempre nela Tô no pé, se vai queijada e derruba, vou Meu Deus, eu subi tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a lua, entrou na cita, solta o meu cavalo Me manda boi, manda boi Abra a porteira, solta o couro, vai queiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e se arruma, meu cavalo tá testado Manda boi, manda boi Abra a porteira, solta o couro, vai queiro tá preparado Manda boi, manda boi Um vaqueiro aqui é testado Tava pensando em desistir da minha profissão Jocar o meu barco de milha com qualquer carrão Pagar a volta, escolhe também minha cela Usa tempo, é muita desistir do seu viver Mas quando eu penso na quejada e derruba a boi Eu devo isso de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a lua e pinta a pinta, só não manda o capa luta E manda a boi, manda a boi Abra a porteira, salta o touro, o vaqueiro tá preparado E manda a boi, manda a boi Pode ser vinte e cinco, arruma o meu cavalo, vai gastar E manda a boi, manda a boi Abra a porteira, salta o touro, o vaqueiro tá preparado E manda a boi, manda a boi Pode ser vinte e cinco, arruma o menino é testado Vamos lá, é porra do Mano Rivo Ah, você gostou, olha a pisadinha Escute aí amigo, o que eu vou te falar A minha namorada nunca vai me dominar Ainda não nasceu uma mulher pra me amarrar E passa eu parar de beber e de parriar Eu vou falar pra ela E hoje eu vou sair Hoje é sexta-feira Eu quero é curtir Se ela chegasse aqui Eu falava na cara dela E hoje eu vou sair Pra parra E não levo ela Só que a pisadinha não conhece Que a pisada é sura Eu vou falar a verdade Eu tô quietinho Eu saio na tapar Porque quem manda em mim É minha namorada Agora eu tô quietinho Só saio que for contigo Por isso que eu tava falando Com meus amigos Agora eu tô quietinho Eu saio na tapar Porque quem manda em mim É minha namorada Agora eu tô quietinho Só saio que for contigo Por isso que eu tava falando Com meus amigos Oh, a pisadinha do mano Solta a pisadinha, menino É o rio, é o rio, é o rio Olha a dança, menino Olha, escuta aí, amigo Que eu vou te falar A minha namorada Nunca vai me dominar Ainda não nasceu Uma mulher pra me amarrar Eu passei a parar E beber e de parriar Eu vou falar pra ela E hoje eu vou sair Hoje eu sou papê Eu quero lá com ti Pela gelada que eu Pra lavar na cara dela E hoje eu vou sair Pra parra e não levo ela Oh, a pisadinha do mano Que menino Segura, irmão Agora eu tô quietinho Eu saio na tapar Porque quem manda em mim É minha namorada Agora eu tô quietinho Só saio que for contigo Por isso que eu tava falando Com meus amigos Agora eu tô quietinho Eu saio na tapar Porque quem manda em mim É minha namorada Agora eu tô quietinho Só saio que for contigo Por isso que eu tava falando Com meus amigos É a pirária do menino Do irmão Chama pra dançar minha bala Se é porra do irmão O menino de bom Jesus Toque a pirária do menino Toque a pirária do menino Já a mulher me recebeu Foi na pancada E disse que eu tava na rua Com a namorada Brigou comigo e disse que tava no hotel Pode pegar seu trem Que casadinho Que casadinho no chapéu Quero guardar roupa Quero o sofá E a televisão E a televisão e o futebol Vou cozinhar Vou pegar minha botina Que casadinho no chapéu E hoje eu vou sair na rua Do terretetel É no terretetel Mulher brigou comigo Casadinho no chapéu É no terretetel Mulher brigou comigo Casadinho no chapéu É no terretetel Mulher brigou comigo Casadinho no chapéu Mulher brigou comigo Casadinho no chapéu A luz é especial pra minha galera claranjeira Que escuta o forró dos anos Tamo junto meu povo E a mulher me recebeu Foi na bancada Eu disse que eu tava na rua Do namorada Brigou comigo e disse que tava no hotel Pode pegar seu trem Que casadinho no chapéu E hoje a mulher me recebeu Foi na bancada Eu disse que eu tava na rua Do namorada Brigou comigo e disse que tava no hotel Pode pegar seu trem Que casadinho no chapéu Eu quero guardar roupa Quero o sofá E a televisão E o fogão Pra eu cozinhar Vou pegar minha botina O meu fivero e meu chapéu E hoje eu vou cair na onda Do terretetel É do terretetel Mulher brigou comigo e cada dia eu no chapéu Mulher brigou comigo e cada dia eu no chapéu Eu lhe abrigo comigo e cada dia eu me enxateu Eu lhe abrigo comigo e cada dia eu me enxateu Eu lhe abrigo comigo e cada dia eu me enxateu Eu lhe abrigo comigo e cada dia eu me enxateu Eu lhe abrigo comigo e cada dia eu me enxateu Eu lhe abrigo comigo e cada dia eu me enxateu Eu lhe abrigo comigo e cada dia eu me enxateu Eu lhe abrigo comigo e cada dia eu me enxateu Eu lhe abrigo comigo e cada dia eu me enxateu Pra que brigar se a gente não se larga mesmo Pra que todo esse desespero E você sabe que na hora que você desfaz as malas Que tudo volta pro lugar Limpe esse rosto, engola o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Que se escuta a raiva na minha boca E você sabe que no fim da sua conta É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Que a gente faz amor a noite toda Acaba logo com essa briga boa É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Que a gente faz amor a noite toda Acaba logo com essa briga boa É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Que a gente faz amor a noite toda Acaba logo com essa briga boa É mais amor e menos roupa Alô dono do bar Alô dono do bar Eu vou me brinhar Eu vou me brinhar Eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem Você visualiza Mas você não responde Se é pra machucar Machuca Mas depois facilita Que desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô dono do bar Tô te架에서 Eu vou me brinhar Eu vou me brinhar Vou te mant geneV E hoje eu vou me brinhar E hoje não tem saída Traz cachaça da minha mesa A meu bom mundo vá, vou puxar uma moda Que hoje eu vou me priegar, vou dar-se mais uma cerveja Que hoje não tem saída, traz cachaça pra minha mesa Faz uma semana que eu tô te ligando, mas você não me atende Te mando mensagem, você visualiza, mas você não responde Se é pra machucar, machuca, mas depois facilita Que desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, 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 bumbum, roubo de uma moda Que hoje eu vou me embriagar, pudesse mais uma cerveja Hoje não tem saída, traz cachaça pra minha mesa Alô, 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 bumbum, roubo de uma moda Que hoje eu vou me embriagar, pudesse mais uma cerveja Hoje não tem saída, traz cachaça pra minha mesa Música Legenda Adriana Zanotto